Dentro do treino hoje, que a princípio vão pro jogo. Vamos aguardar. E sorte pros cariocas. Boa noite pra você e boa noite pra você que tá em casa. Até amanhã. União e presídio no Pará termina em massacre. 57 detentos são mortos em guerra de facções. 16 foram decapitados. A polícia prende três suspeitos de participação no roubo de carga multimilionária de ouro no aeroporto de Guarulhos. Dois são funcionários do terminal. Informações sobre o paradeiro do ouro? Até agora nada. Exército contesta versões de indígenas e diz que perícia não apontou indício de invasão de garimpeiro nem de conflito em reserva no Amapá, onde um cacique foi morto há uma semana. Em resposta à atuação no caso do atentado em juiz de fora, Bolsonaro ataca a OAB e dá nova versão sobre a morte do pai do presidente da entidade, o militante de grupo armado da esquerda que desapareceu no período militar. Venda de eletrodomésticos e eletrônicos cresce no primeiro semestre. Setor investe em produtos inteligentes para atrair consumidores. Caso raro de gravidez natural de quíntuplos no interior do Paraná, casal já tem um filho que agora espera a chegada de cinco irmãozinhos. Final com estádio lotado, prêmio milionário e não é futebol. Conheça a nova febre que tem mais de 200 milhões de jogadores pelo mundo. Jornal da Band Oferecimento XP Investimentos Mudando para sempre seu jeito de investir Eultrafarma.com A maior farmácia online do Brasil Boa noite Mais uma rebelião em presídio, mais um confronto entre presos, mais um massacre. O local dessa vez é uma penitenciária no Pará e o saldo, 57 presos mortos num conflito entre facções. A maioria morreu por asfixia causada por incêndio, mas 16 foram decapitados. O rooms A maioria morreu por o saldo. A maioria morreu por asfixia causada por incêndio, agora morreu por pinos.